Sombra e Ossos é mais uma série de fantasia da Netflix. Inicialmente comparada a outros sucessos como até Game of Thrones, a série parece ter vida própria e evitar qualquer comparação. Adaptada da trilogia de livros chamada Grisha, a série acompanha Alina Starkov, uma jovem órfã que cresceu na terra de Havka, uma espécie de Rússia. Ao fazer parte de um exército, Alina tem sua vida mudada quando inesperadamente domina um poder que nunca soube que tinha antes, ao tentar salvar seu melhor amigo. Agora todos a conhecem e ela pode acabar com a dobra das sombras, um mal que assola o povo do local. Pois bem, o primeiro ano de Sombra e Ossos termina em aberto, e separamos tudo o que você precisa saber sobre a segunda temporada da série. Antes, eu queria te pedir para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, assim você não perde nada da Netflix. Geralmente a Netflix demora cerca de 3 meses para confirmar a renovação oficial de uma série, mas esse não é o caso de Sombra e Ossos. De acordo com o Watch on Netflix, o site americano especialista no serviço, a série já teve a sua segunda temporada confirmada. A informação foi confirmada ao site antes mesmo da estreia do primeiro ano. Para aumentar a confiabilidade, o site ressalta que a mesma fonte confirmou antecipadamente a renovação de outras séries como Ozark e Bridgerton. Por fim, a Netflix faz mistério inicialmente, mas deve oficializar a renovação publicamente já nos próximos dias. Sobre a data de estreia, essa é a informação que até o momento desconhecemos, mas podemos sugerir uma previsão um pouco mais assertiva. A Netflix sempre gosta de lançar suas séries anualmente, contudo, isso não deve ocorrer com a produção. Isso porque séries nesse estilo, bem como The Last Kingdom ou The Witcher, têm suas gravações demoradas. Assim, esperamos ver a estreia da segunda temporada de Sombra e Ossos entre julho e agosto de 2022. Mas isso é apenas uma previsão, e assim que a data oficial for confirmada, nós postaremos um vídeo especial aqui. Ao longo do primeiro ano da série, acompanhamos Alina ter sua vida transformada, durante um ataque na dobra. A jovem tenta salvar seu amigo Malin de um ataque. Em um ataque de raiva, ela consegue vencer uma das criaturas despertando seu poder. Ao descobrir o que Alina fez, a jovem é então levada para o reino. Ali passa a ser tratada como alguém digna, e surpreende a todos com a evolução de seu poder. Além disso, encontra o amor com General Kirigan, que a ajuda e treina no local. Mas a vida da jovem não é tão simples assim. A verdade é que General Kirigan é Darkling, o próprio inventor da dobra. Quando Alina, por engano, deixa o reino, ao ser alertada pela mãe de Darkling, ela acaba sendo sequestrada pelos Krolls. A jovem também consegue fugir do grupo, e acaba reencontrando Malin na floresta. Eles conseguem finalmente encontrar o servo, e Alina tenta aumentar seus poderes para enfrentar Darkling, mas o que ela não contava é com a chegada do vilão de Sombra e Ossos. Darkling consegue matar o servo, e Alina o entrega em troca de manter Malin vivo. Contudo, Darkling consegue unir os seus poderes ao de Alina. Durante uma apresentação de seus poderes, ele adentra a dobra, e com a ajuda do poder da jovem, de forma obrigatória, amplia o tamanho da dobra. Seus monstros, então, atacam os presentes. Após uma batalha a bordo, Alina consegue retirar o que fazia com que Darkling dominasse seus poderes. Malin e Darkling são jogados para fora, e os monstros de Darkling o atacam. Apesar de achar que ele está morto, o vilão ressurge, e agora, leva seus monstros para fora da dobra. Por sua vez, Alina parte ao lado de Malin e dos Krulls, em uma nova jornada. Sobre a segunda temporada, certamente Alina não imagina que Darkling está vivo. Além disso, ele aparenta retornar muito mais forte, e dessa vez, tentará se vingar do que a jovem fez. Enquanto busca um novo lar, ao lado de seus novos amigos, a segunda temporada de Sombra e Ossos também acompanhará Alina sendo seguida pelo vilão. No entanto, agora a jovem não está mais sozinha. Se ao seu lado não tem nenhum Grisha, ela também pode contar com aliados poderosos, que farão frente a Darkling. De qualquer forma, a história está totalmente em aberto para a temporada que virá. E você? Está ansioso pela segunda temporada de Sombra e Ossos? Não esqueça de deixar seu comentário, ok? Um abraço e até mais!